No vídeo de hoje vamos testar a incrível bola super curva Pra quem não sabe eu comprei essa bola aqui, pedi ela na internet, demorou a chegar Segundo anúncio é a bola que mais faz curvas no mundo E hoje vamos testar ela aqui pra ver se isso é verdade ou não E o primeiro desafio, bola parada, 3 chutes pra cada Rapaziada, se a bola faz curvas, os gols só vai valer se fizer muita curva Rapaziada, eu começo e a primeira vocês já estão ligados como é que funciona Tem que ter curva, pai A primeira já vai lá, ó É a curva demais Pela câmera de trás vocês vão ter essa noção E é o seguinte, tá ventando muito É assim, ó, ó, ó Pode ir Pode ir mesmo? Caraca, moleque! Que que é isso? Você viu isso? Aonde você mirou? Não, eu mirei pra fora, mas é essa a ideia A bola faz curva, pai, que golaço Ó, bolão, rasteiro, bem, bem Bem, ó, mais uma pra cá Nossa, não, ó, Yuri Tem que saber usar os recursos que a bola oferece Né não? Ó, vou tentar meter uma chapada agora Parte dentro do pé agora, vamos ver o que que acontece Vou mirar pra lá, ó A minha foi ruim, mas é isso aí, meu amigo Não, mas é porque ela é muito leve, mas teve curva Mas não foi gol, então não vale de nada É o Vitor, ao seu favor, Thiagão Bem, a bola foi lá pra fora e voltou pro meio Foi curva, matou o goleirão Ó, agora é o Yuri Rapaziada, que bola mágica que é essa? Impossível pegar Vamos lá, Yuri, nada ainda? Só você que não perdeu? A verdade é que o Yuri nem vem Agora ele deve estar na casa dele Ô, Yuri, pode participar do vídeo, tá? Pô, mas não tem como, meu irmão Não tem como o quê, Yuri? Nós já provamos que tem como, Barça Não, eu tô também na direção Que eu tô mirando lá pra fora Só que tá pegando muita altura Ele pegou a batida Tá no meio, viado Que no meio, viado Olha onde a bola fez a curva lá, só Verdade, ela foi lá pra fora e foi pro meio Vamos pra segunda rodada agora, que será? Próxima rodada, rola e bate Vitão, olha essa aqui, ó lá Não, eu não vou falar muito não Porque eu também joguei lá vários vídeos Mas o Yuri não acertou o gol até agora Não acertou o gol, entendeu? Aí tá eu e o Thiaguinho que sustentando o vídeo E o Yuri Filho, ah, que isso? É, ele fez um gol Ah, mas eu fiz um golaço Pô, inclusive, põe replay dele aí Nossa, meu Deus Não, não, para Foi muito perto, essa daí fez uma curvaça Vamos lá Fala aqui Não, ele é o cara que não fala, só mostra Se você chegou até agora no vídeo, comenta Hashtag Yuri, acerta o gol Não vai acertar, pra fora Já volta lá Não vi tanta curva também não Que isso? Não vi curva Vitor, você viu a bola? Zero curva Um chute reto Não, foi mais reto Eu bati a bola sim, mano A bola pegou o efeito Ah, não vou aceitar porque nós estamos com dó Só tô cedo de não fazer a luz Não acertou o gol até agora Aí eu aproveitando o vento ao meu favor Ah, eu peguei a batida Tem que mirar pra fora, lá pro outro lado Lá pra ir lá pra rua Aí ela vem pro gol Foi legal Foi legal Pegou tão forte que a bola nem fez curva Última pra casa de bola rolando Olha o vento, eu te favorecendo É curva, ela vencear Como? Não, mas essa daí não dá pra considerar não Pô, é reta Já vai pro próximo? Beleza, velho Eu cheguei Caraca, mano Não, mas você viu que eu... Não, é, buscou a curva, né? Última rodada O Vitão vai mandar Tem que dominar e bater Dois toques, tá? Beba Bola reta, né? Bola reta, né? Guiado, tem que me do cu Não, bola reta Mano, viu? Eu acerto aquele ângulo ali Eu vou embora Mentira, não vou não Porque eu sou o dono do vídeo, né? Ai, é essa! Ah, não, o Vitão aí Caraca, mano O domínio foi legal O domínio foi legal demais O chute não foi aquelas coisas Mas o domínio... Mas teve uma curvinha Teve uma curvinha Teve uma curvinha Foi gol, valeu Segunda, né? Vai! Termina com a qualidade? Ele mandou lá do outro lado Tô com... Olha, peraí, 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 peraí Ele tá atrás de mim Calma, calma Nossa, eu ia chutar Ia chutar Segunda rodada Agora eu vou fazer um gol pra você Confia Agora aí, ó É o que, Yuri? É o que, Yuri? É o que? Quem foi? É porque ele só isola A gente faz gol Vai, Thiagão Agora Pegou na meia Rebote Palmitão Última rodada Vai, Yuri Para de falar E faz o gol Olha aí Ah, já é ruim Já é, já é Ah, não, já é Perdeu ângulo Que beleza Que beleza Vem comigo, família Vem comigo Com o belo de um bom Eu sei, eu sei, obrigado O Malgritão te deu moral Aí deu moral pra vocês tudo Por que pra mim não foi isso? Não, não, não Pra mim não foi o melhor Chute seu no vídeo Se a bola fosse pesada Eu tinha que pegar Eu fez isso com a minha mão Entendeu, fez curva Curva Pois é, por isso que você Tá fazendo gol A bola reta Reta, a bola reta não vale Não, beleza Na hora que o meu mascou Você começou a rir Me zoou pra caramba E agora o que você fez? Masquei Mas eu abri o vídeo Com o pica de um golaço Você tá lembrando Desse aí, é igual Pica de um golaço Acabou? Não, tem o seu ainda É, é verdade Ó, então é essa daqui Nossa, já veio Caraca Beleza, amigo Ah, então Se não falar que não fez curva Eu sou maluco Fez curva pra caramba Mérito do goleiro Vitão, parabéns, irmão Boa, Vitão Deus te abençoe, parceiro Essa aqui você aprendeu com quem, pai? Com o Ederson? Nossa, bola linda Agora? Ai, velho O que que foi isso? O que que foi isso? Colasso, mano P... Como? P... P... Essa aí foi a que você queria? Essa era a que eu queria Todo mundo fez uma que queria Mas tem mais uma? Não, acabou Acabou Ah, pensei que eu ia ganhar Não, aí se a galera quiser um próximo vídeo com essa bola Aí eu te chamo pra participar Porque esse parece que você não deu muito Nossa, não Esse domínio aqui não pegou Peraí Peraí Não, não fiz Não, mas peraí Peraí Ô, Gleice Meu editor Coloca aí o que na sua opinião Foi o gol mais bonito Por favor Aí vai, coloca o seu, né? O seu foi o mais lindo Não, é, não O seu foi o mais lindo Então vamos encerrar o vídeo Com esse gol no final Segue nós tudo no Instagram Estamos aqui na Flyball E eu quero agradecer Essa bola maravilhosa aqui Que não facilitou nosso desempenho Principalmente desse cidadão aqui Valeu, irmão Vocês estão desvalorizando Até o próximo vídeo, né? Tchau Tchau